Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Esse é o primeiro rolezinho que a gente tá dando em 2021 Hoje é 1º de janeiro, né? Não sei se eu vou conseguir subir o vídeo hoje mesmo Mas galera, só esse vídeozinho aqui pra desejar a todos os meus inscritos aí, todo mundo que se inscreveu Por algum motivo gostou de algum vídeo, curtiu Foi lá, comentou, deu seu like Se inscreveu no nosso canal, aqui pra dar essa moral pra gente Agradecer a todos, né? E desejar a todo mundo aí em 2021 que seja um ano melhor, cara Porque 2020 foi um ano complicado pra caramba História da pandemia, aí você viu como que são as pessoas, né? Você viu quem é quem Você viu que tem um monte de gente que é hipócrita pra caramba, né? Porque eu vi um monte de gente, cara Ali Postando Execrando todo mundo Que era pra ficar em casa, que era pra salvar vidas, né? E quando Chegou agora o final de ano A pandemia não acabou, certo? As pessoas indo pra praia Indo viajar Aglomerar tudo e tal, né? Aí Esses mesmos que estavam indo pra praia Eram os que estavam Xingando na internet as pessoas que estavam precisando trabalhar Foi o meu caso, né, cara? Eu não parei Em nenhum momento da pandemia Continuei trabalhando normal Como se estivesse Se não existisse pandemia, né? Então é isso aí, galera Agradecer a todo mundo Desejar a todo mundo um ano aí Melhor Todos aí consigam Realizar seus objetivos Seus sonhos Agradecer também a Deus Que tá todo mundo aí Que passou por isso aí É... Continuou aí bem de saúde As famílias e tal, né, cara? Porque a gente não sabe Até hoje a gente não sabe, né? Olha como tá sujo esse vidro pra caramba As pessoas falam, falam, falam Mas ninguém sabe ainda Como é que se comporta esse vírus aí, cara Não adianta querer Dar uma de inteligente Querer saber mais do que os outros Que nem os próprios cientistas ainda sabem, né, cara? A gente sabe que leva anos Os caras Desenvolverem Os medicamentos E vacina e tal, né? Então não adianta querer Dar uma de De bonzão De saber mais do que o próximo Porque Fatalmente você não sabe, mano Então é isso aí, galera Um rolêzinho Primeiro rolê que tô dando Com o Gol Quadrado Aqui em 2021 E faz aqui uns Uns três dias Que eu não saio com o carro, mano Fui trabalhar de moto Aí choveu Fiquei em casa E só no ano novo também Não tô pra lugar nenhum Comenta aí vocês também Aí embaixo Como é que foi A virada de ano de vocês Se foi tudo tranquilo Se foi tudo Se deu tudo certo Pegar a BRzinha Pra dar uma aceleradinha Com ele também, né, cara? Dizer que pra 2021 Tem vários Planos que eu quero fazer Aqui no No Goleta, né? Deixa eu só parar aqui Que a porta abriu, mano Acho que Não fechei ela muito bem Aí agora vai Tem que ver essa tranca E dar uma reguladinha Depois nela Que às vezes eu passo no Numa Trepidação, galera Ela acaba abrindo Não sei o que tá acontecendo Vou dar uma mexidinha nela lá Você vai ver que é uma coisa relevante Até a gente faz um videozinho Aqui pro canal, né, irmão? Mas lança pra vocês aí Como eu tava falando No começo do vídeo, né, galera? Agradecer mesmo, cara Que caramba As pessoas acham, né Sobre o canal Me perguntam Como que tá o canal E tal Alguns dão risada também De mim Mas não dá nada não, cara Só tenho que agradecer Vocês aí Todo mundo se inscreveu Que eu acho bacana pra caramba Cada vez que eu Lanço um vídeo e tal Parece uma pessoa diferente Que nos comentários e tal Fala que o vídeo ajudou Que curtiu o vídeo Que gostou e tal Isso aí é gratificante pra caramba, cara Não tem nem como É... Dizer pra vocês Então só tenho a agradecer Mesmo vocês Porque Um canal no YouTube Só Funciona por causa Dos inscritos Das pessoas que assistem, né Se não tiver ninguém assistindo Não tem por que o cara Fazer Fazer vídeo, né E graças a Deus Cada vez mais Tá subindo as visualizações As pessoas estão vindo Comentando E isso é É demais Então vou dar aquela aceleradinha Bacana aqui no Golfo Vou dar um rolezinho Faz tempo que eu não estico ele E tá chovendo ainda, mano Ó, vai Ah, mas é da hora, mano Olha que gostosinha, cara Tá bem firminho, cara Ó Tá bem firminho Da hora, velho Acho massa agora aqui, ó Reduzida dele Você acelera E depois você só solta o acelerador, ó Não sei se na câmera Pega bem pra vocês aí Mas, ó Ó Ó Da hora, mano Gosto demais do meu boleto, velho Sem nem o que dizer pra vocês, mano Como eu falei Faz tempo Já não tenho a mínima É Vontade de vender ele, cara Dá pra ele Quanto tempo eu conseguir ficar Com o meu boleto Eu vou ficar Dá mais 2021 Agora pra fazer várias coisas nele, né Quero arrumar o capô Depois que eu vou fazer o vídeo Mostrar pra vocês o capô A tampa traseira lá do porta-malas também Quero arrumar a interna dele Colocar um somzinho, né, cara Porque Ninguém é de ferro também Sempre quis ter Mas eu nunca Quis um somzão Fortão, né, cara Mas só um somzinho Pra dar uma Uma graça, né Já tá valendo Porque hoje eu tenho nele Aqui só o Um par de 69 Ali na tampa traseira, né Bem de boinha É bom pra dar o Curtir uma musiquinha e tal Andando bem de boa e tal Mas se quiser fazer um firme Mesmo já não Não aguenta, né Deixa eu só ver se tá gravando aqui, galera Tá gravando Nem sei quantos minutos desse vídeo aí Mas é que tá gostosinho Da BR, ó O bichinho tá, mano Ó Tô nem acelerando 400 por hora Na quinta marcha De boinha, ó E vai que vai, mano Boletinha cumpre o seu papel De boa, mano Começa a chover É foda, velho Olha como é gostosinho Ó, ó, ó Da hora, mano Da hora, da hora Não sei vocês, galera Vocês gostam tanto assim Do carro de vocês Como eu gosto, cara Às vezes eu faço isso, ó Eu pego o golzinho, mano Sai de casa só pra fazer isso, cara Só pra dar aquele rolezinho De boa Pra lugar nenhum Nem gravo vídeo nada, galera Às vezes eu tô em casa Assim pra dar uma volta de gol Aí pego Parei um pouco ali, galera Porque aqui o pessoal Vem lá de baixo Os caras vêm moendo Principalmente os pés de motinha Tá ligado Geralmente dá acidente Aqui nesse Esse viaduto É por causa disso Se quer entrar Sair da BR Ali o pessoal vem Chutado ali Já dá Já dá M Nós falamos, né Beleza Então, galera É desejar realmente A todos aí Um ótimo 2021 Que Deus abençoe Cada um A família de vocês aí Quem tá na luta Correndo atrás de trampo Não desista Que vai conseguir Vai achar seu trampo, né Pra poder Ajudar sua família Olha o golzinho, mano O golzinho Fusca, olha Da hora É Poder ajudar sua família Tudo, né, cara Porque Muita gente reclama De barriga cheia, né Porque eu vejo o pessoal Reclamando do trabalho E tal, mas Não lembro que tem Muita gente aí No Brasilzão Que tá Sem trampo Correndo atrás E não consegue encontrar Então, eu agradeço Todos os dias Pro meu trabalho É trabalho, né, galera Se fosse Pra se divertir Não ia se chamar trabalho, né Então Lógico Tem dias que Você quer chutar o balde Você fala Meu Deus do céu Eu quero fazer outra coisa da vida Mas Passa o momento de raiva Você começa a ver que Você tá bem Tem muita gente aí Que tá Uma situação mais complicada E você não pode ser Extremista, né E sair do seu trabalho E tal Se você tá Traz o pão pra sua casa Todos os dias, né, cara Você não pode Desdenhar do prato Que você come, né Beleza? Então, galera Agradeço vocês aí Comenta aí Que vocês estão achando Opa, erradinho de marcha Faz parte, ó Errei de novo Agora vai Vai que vai Rotação tava abaixo Beleza Então, galera Comenta aí O que vocês acharam Do vídeo Se inscrevam Deixa aí as ideias De vídeo aí Pra nós fazer no canal Também Pra gente acabar Trocando essas ideias Cada vez mais Beleza Valeu, galera Obrigado por vocês Terem vindo comigo Nesse rolezinho aqui Essa porta abriu de novo, ó Não sei o que tá acontecendo, ó Ela abriu de novo, ó Tem que dar uma olhadinha Nessa regulagem Dessa trava aí Como eu falei pra vocês Se for relevante Aí pra fazer um vídeozinho Até faço um vídeo Pra vocês E mostra ali Como é que Regula a travinha E tal Beleza Valeu, galera Obrigado por vocês Terem vindo comigo Ótimo 2021 Pra todo mundo aí E vamos que vamos Valeu Falou Tchau, tchau